Jornal da Manhã Jornal da Manhã Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão DJ Adalto Sample Adalto Sample DJ Adalto incomparável Que tá tocando A simplicidade Que conquistou você DJ Adalto DJ Adalto Sample Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo Você vai lembrar